E aí 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 Oi pessoal tudo bem Nós somos a bonecos e criaturas E hoje nós faremos a oficina de como Confeccionar e criar seu bando Vem com a gente E hoje nós vamos ensinar vocês passo a passo Como confeccionar o seu tópico A lista de material e os moldes São na descrição do vídeo Estão prontos? Em um pedaço de espuma Nós vamos alfinetar e riscar O molde da cabeça Lembrando também que você pode passar O seu molde para um material mais resistente Como papelão, EVA Ou acetato Isso facilita Na hora de riscar E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E esse é o nosso resultado Depois de feito repetimos o processo com o molde dos braços e das mãos Se inscreva no canal Com braços e mãos cortadas Agora nós vamos para o molde do corpo Lembrando que todas as peças até o momento foram duplicadas O corpo nós precisamos de somente uma única peça Assim nós cortamos todos os nossos moldes de espuma Agora nós vamos fazer o corte do tecido Hoje nós usaremos uma manta de microfibra Mas podemos usar também pelúcia ou qualquer tipo de malha Para fazer o corte da cabeça no tecido Nós unimos dois moldes com uma fita adesiva O processo de transferência é o mesmo Alfineta, risca e corta E aí E aí E aí E aí O mesmo processo é repetido com braços e corpo Relembrando que o corpo é uma peça única Enquanto os braços são peças duplicadas No processo de colagem nós começamos delimitando e riscando Uma área de aproximadamente 15 centímetros na bochecha do molde Utilizando um palito Você vai passar a cola de contato em toda a área marcada nas bochechas E nos cortes no alto da cabeça E aí E aí E aí E aí E aí Depois de tudo passado, você tem que esperar a cola secar. Esse processo leva aproximadamente 5 minutos. Para saber se a cola está seca, você pode encostar o seu dedo. Se estiver gelado, é porque ainda está molhado. Com a cola seca, delicadamente vamos juntando tudo. Feito isso, seu molde ficará assim. No próximo passo, passaremos cola por toda a extensão da cabeça e queixo. Depois de seco, uniremos tudo. A colagem se repete com braços e corpo. Depois de passar a cola e esperar secar, você une as laterais da mesma forma já feita antes. A colagem se repete com braços. E seu braço vai ficar assim. A colagem se repete com braços. A colagem se repete com braços. A colagem se repete com braços. Agora, vamos à boca do nosso boneco. Um pedaço de EVA grosso, risque o molde com giz, ficando atento à marcação central da boca e deixando-a bem marcada. Com o estilete, nós vamos cortar o EVA onde riscamos. Um corte sendo feito por fora do risco e outro por dentro. Com os moldes cortados, nós iremos juntar as partes da boca. Com os moldes cortados, nós iremos juntar as partes da boca. E duas faixas de 12 por 4 centímetros. Com uma pistola de cola quente, nós vamos colar a faixa de 15 centímetros na parte reta do nosso molde. Com uma pistola de cola quente, nós vamos usar o EVA de cola quente. 3 dedos como marcação para colar a faixa de 12 centímetros e na parte menor do molde você utilizará 2D com tudo isso feito a boca do seu boneco ficará assim ficando bem atento a marcação central você deve encaixar a articulação da boca na cabeça de espuma e colar com muito cuidado utilizando a pistola de cola quente e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos para a parte de cobertura do nosso boneco. Com o auxílio de alfinetes você vai prender o molde de tecido correspondente a parte do corpo do boneco. Na cabeça, começando pelo queixo, nós alfinetamos o tecido dobrando aproximadamente um centímetro para dentro e prendendo o tecido nos cantos da boca para mais estabilidade. Música 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 Repita todo o processo por todo o trabalho. Todos os cortes do molde como estamos fazendo no vídeo. Música 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 Sua cabeça alfinetada deve ficar assim. Música Música Com uma linha na agulha vamos começar a costurar. Dê um nó bem grande para a linha não vazar o tecido. Passando a agulha por debaixo do tecido, você vai fazer um ponto na horizontal subindo aproximadamente meio centímetro na vertical. Repetindo o processo do tecido, repetindo o tecido, repetindo o tecido, repetindo o tecido. Repetindo o processo do outro lado, com a agulha entrando na horizontal e saindo na vertical. Música 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 Depois de costurar todo o corte, puxa a linha bem firme para fechar a costura. Feito isso, a sua costura ficará praticamente imperceptível. Repita o processo em todos os moldes, assim fechando também os braços e o corpo. Música Agora vamos a cobertura das mãos. Música Com um pedaço de tecido dobrado ao meio, alfinete as extremidades. Música Pegue o molde das mãos feito de espuma e risque toda a sua extensão deixando 3 centímetros na base do tecido. Música 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 Com o tecido ainda alfinetado e a ajuda de uma máquina de costura, costure todo o contorno peito no tecido. Música 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 Corte as sobras de tecido e desvire o avesso, assim você terá suas luvas. Música 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 Agora é só vestir e suas mãozinhas ficarão assim. Música 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 Depois com o mesmo processo de costura, nós o prendemos no corpo. Música 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 Se inscreva no canal. Esse processo também será repetido para prender as mãos e a cabeça. Para fazer o interior da boca, use o feltro marrom e risque com o giz utilizando o molde disponibilizado. Lembrando bem de deixar marcado o centro. Para dar acabamento na boca, nós pegaremos todo o restante do tecido e colaremos para dentro da boca do seu boneco. Música 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 Posicione o feltro no interior da boca do seu boneco. Música 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 E com a ajuda de um alfinete, prendo o meio da parte inferior da boca. Música 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 Feito isso, com a pistola de cola quente, colhe o fundo da boca do seu boneco. Música 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 Tchau, tchau. Depois é só colar as beiradas, está pronta a boca. Para fazer o nariz não tem muita técnica. Com um pedaço de espuma do formato que você desejar, é só cobrir com um retalho de tecido. Nós escolhemos o formato triangular. Tchau, tchau. E aí 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 Quando terminar a costura, arremate, corte a sobra de tecido e cole com cola quente. Para os olhos do boneco, nós vamos utilizar esses olhos de pressão que são encontrados em lojas de armarim. Marque a posição que você deseja e com cuidado e ajuda de uma tesoura, fure o tecido e a espuma. Agora é só isso. A gente vai encaixar os olhos e pronto, seu boneco já pode enxergar. E aí 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 Com a cabeça quase pronta, nós cortamos duas faixinhas de feltro e colamos as sobrancelhas. Isso vai dar expressão ao seu boneco. E com o mesmo ponto de costura, nós vamos juntar a cabeça ao corpo. E aí 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 Se inscreva no canal Terminado, puxe a linha e arremate No avesso da pelúcia, utilizando uma tampinha de garrafa, eu cortei um formato com base redonda e ponta triangular Depois de cortado, é só colar no alto da cabeça do seu boneco e tá pronto o seu topetinho Com o feltro vermelho, eu marquei 5 por 4 centímetros 5 centímetros de largura e 4 centímetros de altura Arredondando a base e fazendo um M na ponta Depois de feito isso, dobre o tecido no meio e corte Pronto, agora é só colar dentro da boca e seu boneco já tem uma língua E esse é o resultado da nossa oficina Agora usem a sua criatividade pra fazer da forma que vocês quiserem E no próximo vídeo, teremos mais Espero que tenham gostado e até a próxima Tchau! 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 Tchau!